Que o momento atual tem gerado bastante insatisfação nas pessoas não é novidade pra ninguém. Desta vez, quem resolveu desabafar e falar tudo o que pensa sobre este momento foi o deputado Marcel Van Hatten, que rasgou o verbo e falou, inclusive, sobre a questão do caso Deltan Dallagnol. Não, please! Sem pé de pano. Vamos ver aí. A ausência do nome de Deltan Dallagnol no painel é mais do que a ausência da pessoa eleita para representar quase 350 mil paranaenses. É também a ausência do respeito à Constituição e às leis por parte da própria mesa diretora. Deltan, você é um exemplo pro Brasil de quem combateu a corrupção. Vemos quem colocou o bandido na cadeia sendo caçado e o bandido ocupando a cadeira de presidente da república. Que dia, que dia triste, lamentável. Dia em que a mesa diretora que representa esta Câmara dos Deputados joga contra a Câmara dos Deputados. vota e decide pela cassação de um parlamentar que foi eleito pelo povo do Paraná como deputado federal mais votado, com registro deferido, quando questionado em todas as instâncias inferiores ao TSE, teve sua candidatura confirmada, mesmo depois da perseguição que foi feita a ele, Deltan Dallagnol, já empoçado, deputado federal. E hoje vemos a mesa diretora encabeçada pelo presidente Arthur Lira referendar uma decisão ilegal do Tribunal Superior Eleitoral. Ilegal! Não existe na lei o que o Tribunal Superior Eleitoral fez. Usurpação do poder de legislar deste parlamento. E, ao usurpar o nosso poder de legislar e criar uma hipótese ilegal, ainda aplicou a lei, criada retroativamente, um absurdo completo. E hoje, deputado Deltan Dallagnol, vemos aqui, no painel, no Estado do Paraná, 29 em vez de 30 deputados federais. A ausência do seu nome é a ausência de mais de 344 mil paranaenses que decidiram sufragá-lo. A ausência do nome de Deltan Dallagnol é mais do que a ausência da pessoa eleita para representar quase 350 mil paranaenses. É também a ausência do respeito à Constituição e às leis por parte da própria mesa diretora. Deltan, você é um exemplo para o Brasil de quem combateu a corrupção. E, nesses momentos graves que vivemos no nosso país, vemos quem colocou o bandido na cadeia, sendo caçado, e o bandido ocupando a cadeira de presidente da República, por obra dos mesmos, por obra dos mesmos que o caçaram. Eu, senhor presidente, tenho a dizer que isso certamente não vai ficar assim. Não tem como ficar assim. Essa caçação injusta e ilegal aumenta a importância de Deltan Dallagnol para o presente e para o futuro do Brasil. Porque vai demonstrar a esta e as futuras gerações que ter valores morais, combater a corrupção e ser aclamado pela população é muito mais importante do que um mandato parlamentar. Eu aqui digo, e por isso sempre repito minhas críticas contundentes, mas procuro também sempre ser justo. Digo e repito que não tenho medo de me pronunciar como nunca teve medo Deltan Dallagnol, que é uma inspiração e um exemplo para mim e para tantos brasileiros e continuará sendo. E é por isso, Deltan, que apesar de seu nome não estar aqui nesse painel, você continua sendo, para todos nós parlamentares que procuramos fazer do nosso país um Brasil melhor, um exemplo de correção, de valores morais, de combate à corrupção, de brasilidade. Eu aqui declaro todo o meu apoio a Deltan Dallagnol e todo o meu repúdio a essa mesa diretora, senhor presidente, que em relação a Nery Geller no ano passado, caçado pelo TSE, não tomou nenhuma atitude, também presidido por Arthur Lira. Não entro no mérito da questão, mas Nery Geller foi caçado pelo TSE no dia 22 de agosto. O seu suplente questionou via mandado de segurança o STF e não teve retorno até o fim do mandato passado. Nery Geller concluiu o seu mandato, deputado Antônio Brito, e votou, inclusive, na intervenção, no dia 9 de janeiro. Já Deltan Dallagnol teve condenação expressa por essa casa. Expedita. Tribunal de exceção. Nem sequer conheço, porque não sei sequer se foi dado publicidade, a resposta do corregedor ao recurso do deputado Deltan Dallagnol. Julgada revelia pela Câmara, pela mesa diretora, que deveria representá-la a todos os deputados. Esta injustiça, senhor presidente, não ficará assim. Não ficará assim se depender de mim e tenho certeza se depender do povo brasileiro, porque ele já voltou às ruas e continuará por justiça, liberdade e democracia ao lado de Deltan Dallagnol e contra os abusos de poder do Poder Judiciário e, inclusive, aqueles que nós vemos dentro desta Casa Legislativa com dois pesos e duas medidas. Chega de injustiças e de abusos, Deltan. Você é um exemplo para mim e um exemplo para o Brasil. Pode contar sempre comigo. Muito obrigado, senhor presidente. E ele disse muito mais. Sim. Utilizando a sua rede social, ele disse o seguinte, né, após compartilhar este vídeo que vimos juntos. Abre aspas. Ele rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste este vídeo, você concorda ou discorda do que disse o Marcelo Van Hatten? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. O Congresso Nacional não é um Congresso que foi eleito progressista de esquerda. É um Congresso reformador, um Congresso liberal, conservador, que tem posicionamentos próprios. Nós sabemos hoje que a dinâmica é outra. Através das redes sociais, os parlamentares sofrem influência direta dos seus eleitores. A realidade fática de um Congresso de hoje não é igual a um Congresso de 20 anos atrás. O governo precisa se mobilizar, a articulação precisa estar mais atenta.